Copa do Mundo, o torneio mais difícil de todos, o torneio também mais almejado, e olha só, o Brasil começou muito bem aqui num grupo que tinha Alemanha, Catar e Croácia. E sim, Lucas foi o protagonista aqui na fase de grupos, ajudando o Brasil em momentos difíceis, dando vitória pro Brasil em um jogo que o Brasil não tava muito inspirado. E assim o Brasil consegue a sua classificação em primeiro lugar com 9 pontos e 4 gols marcados e nenhum tomado. Assim fomos para as oitavas de final, e nas oitavas tivemos o jogo mais complicado dessa Copa do Mundo. O Brasil, 3x2 contra Senegal, num jogo que o Brasil saiu perdendo de 2x0 e a gente fez uma virada histórica. Depois passamos e pegamos a Grécia, e aí o Brasil simplesmente bailou, 4x0 fora o show. E na semifinal tiramos a Áustria, um jogo até que complicado, eles não tiveram tantas oportunidades, porém foram organizados na partida. Mesmo assim o Brasil venceu por 1x0 e agora chega na final. O seu adversário é o Uruguai, que ficou em primeiro na fase de grupos com 4 pontos. Foi um grupo bem complicado. Quarto lugar, Espanha com 3, Coreia do Sul em terceiro com 4, Áustria em segundo com 4 e Uruguai em primeiro com 4. O que salvou eles foi o saldo de gol. Eles tiveram 2 de saldo de gols e assim ficaram com a primeira colocação. Nas oitavas, o Uruguai tirou a Colômbia. Duelo sul-americano, 3x1. Passaram para as quartas e eliminaram a Dinamarca por 1x0. Na semifinal tiveram um duelo bem complicado, a poderosa Alemanha, mas deu o Uruguai nos pênaltis. E agora estão aqui para enfrentar o Brasil do Luquinhas. É isso rapaziada, que Copa do Mundo. Dorival já tem o seu time aqui, olha só. Não faz isso, o Neymar vai ser reserva. Para mim o Neymar é o destaque aqui desses últimos 3 jogos, da fase final, eliminatórias. O Lucas foi o destaque, jogando muito na fase de grupos. O Neymar estava meio sumido. E agora na fase final, eliminatórias ali, oitavas, 4x0. O Neymar tem sido o principal jogador. O Lucas também tem jogado muito. Mas eu sinto que o Neymar nessa parte foi melhor. Então, para mim, ele é o protagonista aqui da fase final. Só que ele não vai para o jogo. Ele não vai para o jogo. O Dorival tirou ele, porque ele está com a setinha para baixo, e vai botar o Rodrigo. E jogou bem. E também o Richardson, que é o vice-artilheiro da Copa, não vai ser titular. O Matheus Cunha vai ser o titular. O Rafinha entrou na ponte direita e o Rodrigo veio para o meio campo. Não gostei dessas alterações, tá? Os laterais continuam mesmo. Os dois volantes que conquistaram a vaga aqui não saem de jeito nenhum. Lucas e João Gomes. E Marquinhos volta a ser titular junto com o Bremer. E no gol vai ser o Alisson e não o Ederson. O Uruguai, por sua vez, tem a Rascaeta de titular. E olha só, Suárez ainda jogando. Centro-avante titular. Valverde, muito perigoso na ponta direita. Na esquerda temos o Fagundes ali, né? Branco-Fagundes. O volante tem ali um tal de Rodri, alguma coisa que eu não vi o nome. Tem o 88. Outro tem o 83. Cara, é uma seleção bem boa, hein? Olhando aqui a classificação geral, ela é melhor de todas as seleções que a gente enfrentou aqui na fase final, né? É melhor que Senegal. Melhor que a Áustria e a Grécia, de classificação geral dos jogadores. É uma seleção realmente muito boa. Então tem tudo para ser uma grande final. Além de tudo isso, né? De duas equipes qualificadas, temos todo aquele fator sul-americano. Aquele jogo mais pegado. Aquele jogo brigado, tá? Aquele jogo de muita raça. Aquele fator sul-americano nas partidas ali, mano. Tá ligado quando tem aquelas eliminatórias sul-americanas que o negócio pega? Ou então libertadores? É uma final libertadores e seleções. Sul-americana aqui, então, promete demais. E Lucas está pronto aqui pelo lado do Brasil. Valverde, camisa 10 pronto pelo lado do Uruguai. E vocês, deixem o seu like e se inscrevam no canal. E vamos para a grande final agora. Para você ligado na Globo, o dia é diferente. O Ricardinho e o Casagrande são os comentaristas hoje aqui com a gente para acompanhar esse jogo. E começa a grande final da Copa do Mundo de 2026. Vamos lá, vamos dar vida agora, mano. Por quê, né? Copa do Mundo é Copa do Mundo. Não tem jeito. Olha só. A gente está marcando o Valverde aqui, hein? O Valverde é dose. Joga muito. Cruzamento. Uruguai já veio para cima do Brasil. Ai, que bola perigosa. Olha lá. Deu um tapa dentro. Foi curto o tapa. O Brasil recupera. Isso. Tem o Brasil agora. Uruguai começou indo para cima do Brasil. E o Rodrigo se perdeu. O Brasil tentava dar a resposta, né? Tentava. Porque o Rodrigo acabou se perdendo. Olha o Franco Fagundes chegando. Tocou ali no Soares. Valverde. Veio tabela. Marquinhos cortou. E vai ser escanteio. Uruguai. Mano, falei. Seleção dos caras é boa. Eles já começaram vindo para cima. Bem Tancur. Rodrigo bem Tancur. Ele é o cara 88 de classificação geral. Cruzamento. Tirou lá. Vai ficar com eles. Ou com o Brasil. Vinha. Boa. Lucas até que está com liberdade. Vamos tentar um lançamento. Rodrigo não vai ganhar a frente do Jiménez. O Jiménez tira ali. Vai ser lateral. Será? Não. Vinha não deixa a bola sair não. Correria, hein? Correria total nesse início. Eu saio com ela. Agora o Uruguai dá uma baixadinha na marcação. Boa. Devolve. Escapa da molhadinha. Vamos tocar atrás. O Uruguai agora está marcando. Todo mundo atrás do meio campo. Marcando forte. Vem o Brasil. Ai, não toque errado aí, filho. Olha a chegada perigosa. A gente chega para brigar. Valeu. Valeu a briga. Valeu a briga. Boa. Está valendo tudo isso aí. O Suárez consegue recuperar. Tentar fechar o passe. Rola o cruzamento. Correira tocou atrás. O Uruguai vai pressionando o Brasil. Vai tentando entrar na área. O Brasil se defende bem. Boa. Não, não foi boa. Desiste não. Desiste não. Vem o cruzamento. Quase cortei. Meu Deus do céu. Só tiro daí. Agora a gente escapa. Boa arrancada. O Rodrigo deu um toque meio estranho. Vamos lá. Estou sozinho aqui. Isolado. Calma. O Lucas Torreira. Nossa senhora. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo o nível do jogo. Mano, marcação do Torreira ali. Implacável. Eu pensei que o lateral era nosso. Mas o Brasil recupera e perde. Olha o Facundes tocou. Vamos fechar aqui o Suárez. Chega bem a marcação agora. Já toca lá. Boa. Emerson. O Brasil sai tocando. Está belando. Mateus Cunha. Faz o lançamento. Tira lá a zaga. Lozano afasta o Brasil. Tentando chegar, mano. Um jogo de muita briga. Briga pela bola está insana. A gente traz pelo meio. Consegue achar um espacinho. Solta no Rodrigo. Rodrigo. Vem embora na área. Girou. Cruzou. Cabeçada para fora. Que isso. O Brasil chegou bem. Uma boa bola do Emerson. Para o outro lateral. Mateus. Ele faz o cruzamento. Cabeçou para baixo o Martinelli. Foi o Mateus Cunha. Boa bola. Tabela. Tabela saindo. Tabela saindo. Traz para a esquerda. Vai bater. Chegou na hora o Lozano. Na hora, velho. Na hora. Para vocês verem. A entrega do Uruguai e do Brasil. É admirável. Duas seleções se entregando muito fisicamente na marcação. Chega roubando. Agora, ó. Deu ruim. Sobrou para o Suárez. Ele errou o chute. Corta ali o Marquinhos. Que jogo. Emerson. Molão. Já toca. Devolve para o Lucas. Dá o tapa. Rafinha. Olha o chute. Ai. Suárez agora dominou com liberdade, hein. Vai, 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 Alisson. Cara, eu acho que ninguém conseguiu chutar gol, né. Tirando aquela cabeçada. Saiu mal. Saiu mal. Não. Não. Para fora. O Alisson saiu muito mal. Mas muito mal. Jogou a bola fraca, curta. E eu estava marcado. E aí, mano. O jogador do Uruguai perde a oportunidade do jogo. Cuidado aí, Alisson. Ih, agora quem errou foi o Uruguai. Rafinha com liberdade. Toca do lado. Vai, Brasil. Vai, 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 vai. Cruzamento. A gente vai tentar. Passou pelo Lucas. Chegou lá. Vai, vai na bola, filho. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, pô. Colhando, velho. Ó, se liga só. Intervalo. Brasil mais poste de bola. Mas ninguém conseguiu dar chute a gol. Tiveram quatro chutes no total. Três pelo lado do Brasil. Um pelo lado do Uruguai. Mas no gol. Tá? Zero. Para vocês verem. As duas marcações estão demais, né. É o que eu estou falando. Está tendo muita entrega por parte das duas seleções. Mas entrega física mesmo. Os caras estão correndo demais. Caramba, toquei errado. Agora eu já recuperei. O juiz deu falta para o Uruguai. Neymar entrou, hein. Neymar entrou. Saiu o Rodrigo. Chega o Marquinhos ganhando. Opa, seu juiz. Ei, o juiz não marcou nada. Foi falta. Eu ia escapar no contra-ataque. Vem a marcação em cima dele. A gente chegou no carrinho. Na bola, não. Não conseguiu. Na bola. Ai, ai, ai. Suárez não deixaria perigoso. Fechou todo mundo. Vem o Torreira. Tocou no Facundes da trave. Que doideira, velho. Que doideira. Eu saí errado. Não pode perder uma bola ali, né. Viajei agora. Viajei demais. Vem o Brasil. Vem o cruzamento. Cabeçada para fora. Martinelli perdeu uma grande chance. Lançamento foi feito. Martinelli. Valverde fica com a bola. A gente consegue evitar o cruzamento. Mas escanteio para eles. Vem o escanteio. Tira. Vai ficar com eles de novo. Se a sobra está sendo direto do Uruguai. Cruzamento lá no fundo. Tira. Vai lá, vai lá, vai lá. Bola é deles. Ó, cruzamento de novo. Nossa, o Suárez... Não foi o Suárez. Foi o Tio. O cabeçou muito mal para a nossa sorte. Olha, até o momento, 57 minutos. O segundo tempo é melhor do Uruguai. O Uruguai voltou melhor do intervalo. O Brasil não se achou no jogo ainda. Aí. Boa. Linda bola. Olha o Martinelli. Tem a chance de ouro. Lá vai Martinelli. Bateu firme. Golaço. Vai, Martinelli. Que golaço. O Brasil faz. Vamos. 1x0 com o Gabriel Martinelli. A estrela de Martinelli brilha e brilha muito. Cara, quem foi que deu esse passe aí, ó. Foi o Matheus Cunha? Matheus Cunha. Deu... Ele recuperou bem a bola. Deu um lindo passe. E olha o Martinelli. Que chutaço. Que chutaço para botar o Brasil na frente. Só foi falar, né. O Brasil não se achou no segundo tempo. O Brasil está mal. Aí, do nada, uma bola sobra. O Matheus Cunha foi esperto. Faz um lindo passe também. E o Martinelli chega finalizando muito bem. Um baita golaço. O Brasil faz 1x0 na grande final. Já vamos embora. O Brasil quer mais. Ele inverte a bola. Não foi ruim. Vem a bola no meio da área. Tira ali o Torreira. E agora? O contra-ataque do Uruguai. Nossa. Nossa senhora, mano. O Bremer foi muito bem agora. Foi chegado no Brasil, hein. Tabela rolando. A gente toca aqui de lado. Ele devolveu. Foi bem, foi bem. Ai, atrapalhei tudo. Ai, o Juiz marcou falta. O Juiz marcou falta. Não sei em que momento foi falta. Mas teve uma falta ali. Correira faz uma careta ali estranha. Foi aí. Foi nessa jogada aí mesmo. A gente levou. Ele foi na bola. Eu não achei que foi falta. Mas o Juiz marcou. E olha só as chances que a gente tem com o Neymar. E o Neymar deixa a gente bater. O Neymar é bonzinho demais, mano. Quase 30 metros à distância da bola para o gol. Aí vem o Lucas na batida. Muito forte. Muito forte. Passe errado do nosso lateral, né. Viajou ali. Deu um contra-ataque para eles perigosíssimo. Tocou atrás do Jiménez. Vai Alisson. Tira dali. Aí vai na segurança. Não inventa moda. O Brasil não pode ficar nervoso, mano. Calma lá. Vamos se organizar. Vinha. De novo, bola na área. Darwin Nunes. Alisson bem. Olha o Cunha. Ganhou. Simão, Matheus Cunha. Tem a chance de ouro. Ele bate de fora da área. Gol do Neymar. Não é Matheus Cunha. Estou errando o nome de todo mundo. O Neymar brilha. Eu falei. Ele está sendo o cara. Nessa fase final da Copa. E ele entra no segundo tempo. E o time muda. Então foi ele que fez o passo para o primeiro gol. Mas ele estava em campo já. E agora. Ele foi esperto. Ele se mandou. E finalizou muito bem. De fora da área. Um chute cruzado difícil para o goleiro. A bola morre dentro do gol. E o Brasil, amigos. Põe a mão na taça. Que Copa do Mundo faz Seleção Brasileira, hein? Mano. Bizarro, hein? Está dando tudo certo. Está dando tudo certo para o Brasil. O Uruguai fez um bom jogo. O Uruguai foi melhor que o Brasil. Até os 50 minutos. Até o primeiro gol do Brasil. O Uruguai estava melhor na partida. Olha o Brasil vindo de novo. Olha o Neymar. Que isso, Ney? Quase. Brasil vindo de novo. Oi. Acerrado ali foi estranho também. Não imaginava que a bola ia vir para mim. E agora? Temos que voltar aqui. O jogo não acabou, não. Tem a bola por cima. Boa. Fica de lado. Já escapa o Brasil. Olha o Ney. Deu um tapa lá na ponta. Que bolão. Que bolão. Vem o Brasil. O juiz parou e deu uma posição de impedimento. A intenção dele foi boa. Ele tentou deixar o Lucas na cara. Também errou o passe. Mas enfim, bom ataque do Brasil. Uruguai não desiste. Boa. O Brasil está muito bem agora. De novo. Vem o Uruguai. Bem a zaga de novo. Afasta dali. Vai acabar a Copa do Mundo. O Brasil vai sendo campeão. Vai levando aí a final. 2x0 contra o Uruguai. De novo vem o Ney. Tocou. Matheus Cunha. Acabou. E o gol. O Brasil faz. Para fechar com chave de ouro. Matheus Cunha. 3x0. É. Tem que chutar a trave mesmo, amigo. Gol do Brasil. Vocês tiveram algumas chances. Não aproveitaram? O Brasil é cruel. E olha. É lindo. Outra. Mano. Quem participou? Neymar. Deu uma assistência entre as pernas do jogador do Uruguai. Que foi lindo. Deixou o Matheus Cunha na boa. Olha lá. Que bola, velho. Agora a gente está pelo juiz. Qualquer momento ele vai apitar. Vai acabar. O Brasil vai levar a taça para casa. O Exa finalmente aconteceu. Acabou. O Brasil conquista o título. E olha a festa do Elby Godon. Tem que estar muito feliz. Fez uma Copa do Mundo absurda. Artilheiro da Copa. Ajudando muito o Brasil. E agora é só festa, amigos. Vamos aproveitar. Corre uma lágrima. Sai um grito. Balança o braço. Comemora mais um título de expressão nacional. Vamos lá. Vamos lá. Só para você ter uma ideia. O melhor jogador da final foi Matheus Cunha. Oito e meio. O Neymar teve nota oito e meio também. Mas o jogador da final então foi Matheus Cunha. Até o Antony jogou e eu não tinha anotado. Que Copa, amigos. Que Copa do Mundo. 3x0. E disputa do terceiro lugar, hein. 2x2 entre a Alemanha e a Auster. E bom, vamos lá. Confirmando aqui. O Lucas, artilheiro, com 5 gols. Um a mais que o Richarlison. O time do torneio, tá? Tivemos aí... Olha que honra, mano. A gente fez parte do time do torneio da Copa do Mundo na nossa posição, tá? Na Copa do Mundo a gente jogou de meio campo de ligação. Mas no time do torneio a gente ficou de meio campo ofensivo. Rodrigo Mbappé, Lucas, tal do Chaver da Áustria, Kimmich Rivlin da Grécia, Matheus Reis. Realmente ele foi muito bem. Éder Militão, Bremer, Arnold e Ederson. A zaga do Brasil foi muito boa no geral. A gente tomou pouquíssimos gols. Acho que a gente só tomou gol contra Senegal, né. Dois gols. O resto a gente passou sem tomar gols. Então foi uma Copa bem sólida do Brasil. E vamos lá, hein. Olha quem foi jogador do torneio. Que isso. Mano, vocês estão ligados? 19 anos, melhor jogador da Copa do Mundo e artilheiro. Só o L. Bigodão. Que Copa do Mundo fez o senhor Lucas Cordeiro? O jovem Lucas Cordeiro. Melhor jogador do torneio, o artilheiro. O Neymar foi o líder de assistências. E o Dorival aí foi o melhor técnico. Inclusive, vamos ver quantas assistências o Neymar fez. Seis. Também foi uma Copa do Mundo muito boa do Neymar, tá? Se o Neymar tivesse tido atuações melhores na primeira fase da competição, ele provavelmente teria sido o melhor da Copa, tá? O Lucas foi mais consistente, né. Jogou bem praticamente todas as partidas. Fazendo gols, ajudando na marcação também. Então é justo. Melhor jogador da Copa. E no próximo episódio, voltamos à nossa vida no Criciúma. Porque a gente tá em temporada ainda no Criciúma, né. Vai rolar ainda... Acho que já fechou a janela de transferência? Já fechou? Ah, não. Estamos ainda com janela de transferências aberta. Então vamos ver o que vai rolar, hein. O valor de mercado do menino deve estar muito valorizado. Imagina pro Criciúma. A mídia que vai trazer pro Criciúma agora. O melhor jogador da Copa do Mundo e artilheiro jogando no Criciúma. Que doideira. Tamo junto e até o próximo vídeo.